Ficou só olhando de longe Nem chega perto pra não assustar ele No nível 1 eu mato Tô farmado, tô farmado, tô farmado Já tenho dezão Hum Ai meu Deus Safe, safe Pegou FB Desviou? Desviou? Ameitado Cara, que jogo nojento O Law é um jogo nojento, mano O Ramers é o Daniels? Mentira Abre aí a live do DanielsBerry Se o Daniels estiver em baixa, pode ser que seja Ah, você é quase mestre, hein? Daniels, é o Daniels Não tava dando ghost? Não tava não Só uma pergunta assim, se não tava dando ghost, mano Eu vou só fazer uma pergunta com vocês Vou só dar os dois parados da torre do top Porque é estratégia Daniels, agora é a minha vez de vir aqui no replay pra falar de você Você me acusou de ghost Simplesmente porque eu dei face check nessa moita daqui Mas agora me explica Se eu tava de ghost, como é que você sabia que eu ia passar aqui e já tava estacando maquininha? Você tava dando ghost no Veigara não? Óbvio que não, né? Eu tô falando isso de piada Mas, a questão é que esse é um lugar muito comum das pessoas passarem no nível 1 Porque passando por aqui, você consegue abusar da fog, olha só Vou colocar um personagem inimigo bem aqui, ó Vou colocar um personagem inimigo bem aqui, ó Passando por aqui Opa, ele não me viu Olha, ele ainda não me viu até agora Ele só me vê se ele tá aqui, ó Ó Aí ele me vê Mas se o cara tá no cantinho ou dentro da moita Ele não vai conseguir me ver É isso que eu queria fazer Eu queria passar por aqui Vira aqui assim Que você ainda não consegue me ver O adversário só consegue ver nesse ângulo daqui Depois que eu virei essa raiz aqui, ó Depois que eu virei essa raiz ele consegue me ver E é isso que eu queria fazer Eu queria virar aqui pra vir E tentar um tease no nível 1 Agora me diz de novo, Daniel Se era eu que tava de ghost Por que o Kong tava aqui abusando da fog? Exatamente da maneira que eu mostrei Que ele não consegue me ver E que eu não consigo ver ele É você que tava de ghost? Claro que não, meu mano E se eu tivesse de ghost? Eu ia entrar nessa moita Pra comprar um 2v1 Com metade do HP e vocês dois full life? Eu acho que não, mano Eu basicamente me matei aqui, cara E você tá me acusando de ghost? Você acha que isso daqui é ghost? Isso daqui é choro, Daniels O Kong tava esperando ali Porque assim como você Ele também sabia que era uma fog Assim como eu Que queria invadir no nível 1 Abusando da fog Vocês também sabiam E você tá acusando de ghost? Porque foi solado nível 1 Não sabe perder Ah, mano Por que eu tô de onibem contra o... Daniels? Não podia ser de aço? Meu Deus É coringuê já, cara Ô, BR Vamo perder Vamo perder pra ele postar essa Aquele... O dia que a gente fica Vou postar no meu canal Eu vou postar no meu, cara Eu também vou postar no meu E aí? Não Eu vou postar no meu Se você postar no seu De processo, BR Eu vou dar strike Nossa, contra o Daniels na lane Nossa, eu dei sorte aqui de... De... De trocar contigo É de banir aí, meu Yasso Tudo bem, é só eu campar ele que dá mesmo Vim pelo Daniels Ele tá bravo com a gente? Ou ele tá de boa? É que ele... Eu não sei, as vezes eu sinto que o Daniels não gosta de mim Eu não sei, mano Eu só sei que eu matei ele, pô No nível 1 Ele tá bravo que morreu? Então não vai pro YouTube essa, né? Ele já tá bravo, então... Ou trinamos o Daniels.com, mano? É assim que se fala? Que foi base? Que foi base? Rapaziada do Daniels aí, ele... Ele avisou que hoje os... Os subs da live dele são todos aqui, tá? Rapaziada Subs, donate, da live do Daniels Depositem aqui Cara, que vídeo épico, velho Não acredito que eu caí com ele Ele foi um dos primeiros canais que eu comecei a comentar, sabe? Só que, sei lá As vezes eu não sei Eu tenho a impressão de que ele tem... Tem raiva de mim Não sei Eu sinto, assim, sabe? Um ódiozinho, assim Acho que ele não me vê como um cara que comenta no vídeo dele Acho que ele vê como um cara que, tipo, espama no canal dele Mano, é pegado Eu abro o vídeo Daí o seu comentário tá com mais like do que o meu que tá fixado É só ficar safe aqui de boa Bem suave Ah, mano, eu não tenho cura aqui, cara Que saco Eu tô estacando as máquinas dele Ele vai reclamar disso Certeza Eu conheço o homem Eu acho que ele queria jogar uma lane fácil contra um Ione E tomou uma inversão de Veigar top, pô E se eu for aí no top e utar ele e exaustar ele, mano? Você acha que ele vai ficar bravo? Você acha que a gente vai deixar ele no ponto, mano? Eu acho que ele vai ficar curioso Tô chegando, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui de novo, tô aqui de novo Pode dar o Enele aí Vai ficar louco Ele vai, ele vai Ah, ele dava carta vermelha e a Qzão Limpava a wave inteira Tá louco, mano Eu empurro uma wave e vou pra lane dele Empurro uma wave e vou pra lane dele Ai, mano Agora eu vou dar uma focadinha na minha lane, tá? Porque era pra eu tá macetando aqui Perdi muito farm pra rotacionar Matei o Danielzinho, então o Orph Que chato dando ghost A gente dando ghost? A gente não tá dando ghost, mano Ué, como a gente tá dando ghost? Eu nem consigo dar ghost, mano Como é que a gente vai dar ghost? Eu não tenho o segundo monitor Meu celular tá usando pra ler o chat Como é que eu vou dar ghost? Tô tão incapaz de abrir a live do Daniels pra dar ghost Que eu pedi pro BR conferir se era o Daniels Eu nem fui conferir Tá de volta Acho que eu vou base, hein? Porf Tô chegando aí Dessa vez eu tô passando bem por trás, tá? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Hehehehe Tem flash Tem? Nossa É a tropa do pau médio aqui na lane do Daniels Meia, soltaram arauta ainda Sim, mano Não deixa morrer? Dá-lhe? Se a gente fizer hitar, era bom A gente fizer hitar, era bom Ela dá aí? Ah, cara bom Nosso time tá dando uma emagrecida Ele quase me matou ali, tá? Jogou bem ele É, o cara é challenger A gente é um... Eu sou um mero diamante Você é um mero mestre Tenho certeza que ele é challenger Porque eu tô vendo que ele perdeu duas torres e tá 0 barra 2 pra dois meros diamantes, mano Ah, mas também você tá jogando como psicopata Tem que botar essa parte no vídeo, inclusive, tá? Hehehehe Pra dar a retenção, mano Ué Bom E ó Ah, não precisava dessas ônions Foi troll Merda Ó, não Nosso time não dá dano 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 Ai, joguei mal, trolley Não, Woody, não, não Ah, mano Joguei mal, cara O Veigar não me magoou esse jogo Não gostei das atitudes deles Não sei se ele tá duo com o Yoni Ou o quê Ou se só coincidiu do Yoni querer me f***er Ele tá duo Então ele me magoou pra c****** Ele pode não tá dando ghost Mas esse Yoni aí Se ele não tá dando ghost Naquela play level online Eu sou um no duas portas rebaixado O importante é que eu campeio o Daniels Ele tá com menos farm do que eu, mano O título do vídeo Campeio Daniels Ele é teu tolo? Não, tipo Se tu campa lane E tu fica com mais farm do que ela ainda Tu sendo com mid É tipo, bom demais Tu também deu outfarm O cara É praticamente o diabo Ah, mano Eu não dei o E aqui Olha o HP dele Eu teria matado ele 100% se eu tivesse dado o meu E, mano É bizarro, na verdade, o Heimer me dar esse dano Sendo que tudo tá tankando mais, mano Aí sim Aí sim Hum Eu comprei dois fagos Meu jogo acaba se eu meto essa O cara sabe demais, mano O Daniels tá tentando fazer sacanagem pra me matar, mas ele não sabe que meu cérebro é imenso, mano O BR é muito esperto Eu não sou esperto assim, jogando mal ou não É tipo, tem um cara ali, tá ligado? É óbvio que tem um cara dentro dessa moita aqui Que o Daniels tá dentro dessa moita pra tentar Ou não, na real Dragão, dragão Fong pegou, virado Não tô mais indo nessa fight não, tá? Dá desengueja isso, né? Cara, esse vídeo não vai pro YouTube, não Vai pôr no YouTube Só porque os caras tão na maldade Se os caras tiverem jogando swap, tiverem jogando sem gols Eu colocava no YouTube Dava uma moral pro cara do cara Mas aí, pô, vai Se teu dúl tá dando gols na Karuda E você não fala nada Você tá dando gols também Daniels falou que não vai postar porque seu time tá dando gols Ah, Daniels, para com isso, cara Chorou Chorou Vai ir pro nosso canal Você chorando, Daniels Como você se sente? Aí foi mancada, Daniels Aí tá chorando demais, meu mano Que isso Não precisava ir pro canal Mas falar que não vai pro canal por esse motivo é mancada, hein? Mancada, pô Essa gente tá gravando aqui Vai pro nosso canal Tô gravando, meu mano A prova de que não damos gols Tô falando tudo que eu vou fazer no jogo, mano Verdade Você está sendo macrado, Daniels Ah, é porque você tá prevendo o que ele faz Ele tá achando que é gols, né? Óbvio, mano Ele não sabe que eu tenho um cérebro imenso Ai, time Vai, BR Vai, BR Esse é meu garoto Esse é meu garoto Eles estão no mato, eles estão no mato Vai, BR Vai, BR Ah Esse cara é bom Esse cara é bom Fala que esse cara precisa de ghost Exatamente, pô Fala que esse cara precisa de ghost Fala que eu preciso de ghost Aí, Daniels Vai aparecer no meu canal do YouTube chorando demais Papo, mano Mano Vê se em um segundo dessa live Apareceu uma voz do Daniels Que eu abri a live dele ou algo do tipo Não, cara Não tem Esse é apenas um BR Com seu macro avançado superior a de um Challenger Exato God Tire Macro Insane 1v9 Making Streamers Cry Nossa, velho granão Que estanca Nossa, pegaram Ó o Ghost 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 É, Ghost que se fala É a tropa do Ghost É a tropa do Ghost É a tropa do Ghost, mano Vai ficar jogando Doom com o maluco que tá dando ghost na cara dura Se não falar nada pro cara parar, velho Ah, pena que não vai sair no canal dele, né Por motivos de ghost Por motivos de choro Por motivos de choro Pena que não vai pro canal dele Por motivos de choro Ah, dele, sacanagem Me chamando de ghosteiro Como é bom estompar um streamer E fazer ele chorar pra ghost Enquanto eu gravo, véi garoto Não!